Valor e gente aqui A 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 gente aqui Onde o libera Não pode prevalecer Vamos avançar Não vamos parar de descer E nem pode parar A igreja nos chegou Se eles são, farou a igreja O nosso marou a igreja O velho não pode me abastecer Vamos lá, nossa, não vamos para descer Ninguém pode parar a igreja Não caminamos Meu que perdo O que nos morre É o que nós temos Diga que você é A sanção E Jesus Foi a perda O que nós temos Não acreditamos A perda Não acreditamos Diga que você é É o que nós temos A decepção não parou, o que não parou, o que não parou, os perones não pararam, a ideia que deram O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de vencer O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos avançar, não vamos avançar Não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós queremos Nação chana, somos a igreja, vivemos com fé, o chão de fé Música Música